Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS Passo a Passo pra vocês. Pessoal, o vídeo de hoje é uma notícia excelente. Você que está com um benefício parado no INSS, deu entrada em um requerimento, está parado. Hoje nós temos uma excelente notícia pra vocês. Assistam esse vídeo, pois o Ministério Público entrou, enfim, com uma ação contra o INSS pra obrigar a liberar os benefícios em até 45 dias. A gente vai explicar pra vocês como vai ser o desenrolado dessa situação e como você vai ser afetado. Antes disso, se inscreva no canal, basta clicar aqui no cantinho direito inferior da tela, se inscrever no canal pra que você receba notícias como essa, como notícias do pente fino do INSS, da reforma da Previdência, enfim, tudo o que você precisa saber sobre o INSS, dicas pra que você consiga o melhor benefício da forma mais rápida, é aqui com a gente. E a Dei do Mais é o canal que responde aos comentários, é o único que faz isso. E se você quiser falar com a gente mais aprofundadamente, uma consulta mais completa, temos também esse endereço que está no link da descrição, fale conosco. Certo, pessoal? Vamos ao que interessa, então. Ministério Público entra com a ação contra o INSS para que os benefícios sejam liberados em até 45 dias. Pessoal, acabou a brincadeira. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública. Pessoal, como a gente já explicou aqui no canal, o Ministério Público é considerado o fiscal da lei, tá? Então, se o INSS não está cumprindo a parte dele, que é conceder os benefícios em até 30 dias, ou no máximo mais 30 dias, então o total 60, o Ministério Público tem que agir. E a gente já havia noticiado aqui no canal que o Ministério Público estava na cola do INSS. Desde 2016, o Ministério Público Federal acompanha a precariedade na execução dos serviços sobre a responsabilidade do INSS, em especial no Rio de Janeiro, porque esse Ministério Público que entrou, apesar de federal, está situado no Rio de Janeiro. Mas calma, porque essa ação visa o território nacional, tá? Não é só para o Rio. Então, especialmente verificando as irregularidades nos serviços prestados, tais como incapacidade na prestação do serviço de forma eficaz, insuficiência de servidores para atendimento da demanda crescente e de serviços, falta de estrutura física, demora e precariedade no atendimento, dentre outros problemas relatados. relatados por quem, pessoal? Pelo próprio, pela própria população. É por isso que a gente já passou aqui para vocês, que vocês devem sim reclamar no Ministério Público quando vê alguma ilegalidade, em especial quando o INSS está demorando. Várias representações feitas ao MPF, pessoal, isso foi tirado do site do MPF. Várias representações feitas ao MPF, especialmente no ano de 2018, e até a presente data, relatam impossibilidade de os cidadãos em exercer seu direito constitucional à seguridade social. Pessoal, como que isso chegou ao ouvido do Ministério Público? Com o pessoal, com a população indo lá reclamar, ou pessoalmente, no Ministério Público aí da sua região, ou pelo próprio site, você tem como reclamar. Então, continuando aqui, e ver garantido o pagamento do respectivo benefício mensal diante da exagerada demora da análise dos requerimentos de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, tais como salário e maternidade, pensão por morte, aposentadorias e loas também, que é o BPC. O Ministério Público questionou o INSS e o INSS simplesmente respondeu que vinha sofrendo uma perda crescente no quadro de servidores ao longo dos últimos anos, né? E o tempo médio entre o requerimento e a concessão do benefício ultrapassa atualmente seis meses. Em alguns casos, em algumas regiões, os segurados aguardam até um ano para ter o benefício analisado e, consequentemente, deferido ou indeferido, ou seja, para proferir uma decisão. Diante de toda essa situação, desde 2016, o Ministério Público, dando chance para o INSS, enfim, perdeu a paciência. Entrou com uma ação civil pública com pedido liminar. O que isso quer dizer, pessoal? Com efeito, já. O juiz vai ter que decidir se o pedido que o Ministério Público fez já vai começar a valer a partir de já. Então, nessa ação, o MP está pedindo principalmente o quê? Que condene o INSS a fornecer um atendimento eficiente, procedendo a análise de decisão dos pedidos de concessão de benefício previdenciário ou assistencial, ou seja, inclusive os lojas, em um prazo de até 45 dias da data do efetivo protocolo do pedido. Ou seja, se você ligou para agendar um benefício hoje, se você deu entrada aí pela internet ou pelo meu INSS hoje, conta cria 45 dias a partir de hoje. Isso é o que o Ministério Público está pedindo nessa ação. Está pedindo também a combinação de multa diária de R$ 50 mil, caso o INSS descumpra. E essa multa seria destinada para um Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos. Então, veja só. Está pedindo para que o INSS conceda em 45 dias os benefícios e se descumprir uma multa diária de R$ 50 mil. A extensão da decisão em todo o território nacional. Então, o MPF entrou com essa ação no Rio de Janeiro, na Justiça Federal, mas pede que a decisão do juiz seja estendida para todo o território nacional, ou seja, todos vocês que estão assistindo, ou se você conhece alguém que está com benefício parado no INSS, requerimento parado, ele também será afetado por isso. Por isso você tem que compartilhar esse vídeo com ele. A ação civil pública é esse número aqui, 5029390-91-2019.4.02.5101 da 13ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro. Pessoal, a gente tem que pressionar para que essa ação dê certo. A qualquer momento pode sair essa decisão favorável ou não, a gente tem que torcer para que seja favorável, mas quanto mais você colocar a boca no trombone e reclamar, mais pressão vai ter para que essa ação pressione o INSS, force o INSS a liberar esses benefícios, tome alguma providência, seja um concurso público, enfim, ou seja, dá um jeito de fazer mutirões para avaliar e analisar esses benefícios. Portanto, pessoal, reclame na ouvidoria do INSS através do telefone 135 ou reclame no Ministério Público Federal. Pessoal, o Ministério Público Federal precisa de elementos para mostrar para o juiz que realmente tem muita gente nessa situação, tá? Então, assim, quando ele apresentar lá, ó, eu tenho tantas reclamações, olha, todo dia chega reclamação aqui para mim de casos que estão parados. Isso vai fazer com que essa ação tenha muito mais força. E, como ele pediu eliminar, que eu falei, pode sair a qualquer momento essa decisão. Portanto, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação que a qualquer momento a gente vai trazer notícias sobre essa ação que é recentíssima, tá no site do Ministério Público, eu vou deixar no link da descrição para você ver que não é fake news, tá? Tá no site da descrição aqui, o site está na descrição do vídeo para que você confira no próprio site do Ministério Público o ingresso dessa ação e o porquê. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todo mundo que está esperando aí com benefício atrasado no INSS para que ajude a reclamar, a fazer sua reclamação no MPF, na ouvidoria, faça barulho para que esse juiz entenda que realmente é a necessidade e defira essa ação para que o INSS possa cumprir esse prazo de 45 dias. Certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Fique atento que a qualquer momento a gente volta. Um abraço e até a próxima.